Fala galera, beleza? Aqui é o DioBR, vamos continuar o nosso gameplay de Nair Automata, no último episódio a gente parou aqui, então bora. Vamos lá, a gente tá numa missão de ir lá encontrar o Pascal, cara. O Pascal, ele tá bem aqui, ó. E eu vou seguir aqui direto, cara. Vamos lá. Eu nem vou pegar o teletransporte, porque eu lembro que tem um corta-caminho aqui. Vamos ver se a gente consegue abrir o corta-caminho. E deixa eu ver as missões que a gente tem aqui, pessoal. Quests. Ahn, beleza. Vamos que vamos. 63% das missões concluídas. Nossa, quase que eu caí ali, véi. Se cair ali já era, mano. Tem um baúzão aqui, é isso? Ah, deve tá aqui em cima, ó. Deve tá aqui em cima. Beleza, deixa ele lá. Acho que é aqui que tem um corta-caminho. Que isso, mano? Olha, os caras tão com um bagulho em um... Ele vai abrir o portão pra gente. Eles tão pedindo paz, ó. Não dá pra ficar virando pod, mano. Que da hora. Por favor, pode passar. Vamos continuar de guarda. Vamos lá falar com o Pascal pra perguntar sobre a A2. O 9S tá muito curioso pra saber por que que ela desertou, cara. Vai sobe por aqui. Vamos ver se ainda tem alguma coisa. Report. Um A2, fale com o Pascal. Certo. Vamos descer aqui. Ah não, o Pascal tá ali em cima. Primeiro, pessoal, vamos ver se tem alguma coisa pra comprar aqui. Esse aqui é o que vende arma, certo? Tudo que a gente já comprou tudo. Dá pra dar um upgrade aqui, ó. Beleza. A gente nem tem mais dinheiro também. Tudo que tá pra upar. Precisa de alguma coisa. Ah, esse daqui não precisa. Precisa só de dinheiro. Vamos vender mais alguma coisa aqui, ó. Vender. Visual Cure. Vender esse daqui, cara. Vender os 10 que eu tenho. Aqui... 150. 150. Acho que é 5 conto que a gente precisa. Pronto. Dá mais um upgrade. Beleza. Deixa eu ver qual arma que a gente tá aqui, pessoal. Talvez eu vou... Acho que eu vou trocar de arma um pouco, hein. Tá na hora já, né? Cruel. Vamos ver aqui. Alguma no level 4. Ahn... A nossa arma está no 570. Yoha. Acho que vou deixar essa daqui mesmo. Ah, deixa ela do jeito que tá. Não tá me incomodando. Tá bom. Não curto muito o pessoal ficar trocando de arma. A gente chupou porque... Vai, meu filho. Sobe. O que tá acontecendo aí? Tá... Tá travadão, né, meu filho? Vamos lá, pessoal. Perguntar, transferir dados. Beleza. Vamos voltar para o campo de resistência. Beleza. Vamos ver aqui as missões. O que que tem aqui? Voltar para o campo de resistência. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não, cara. A gente já fez praticamente tudo aqui no jogo, mano. Tem uma bem aqui. GameDevMachine. E tem uma... Aqui tá fechado. A gente não abriu aqui ainda. Então vamos voltar lá para o campo de resistência. Vamos lá. Da hora essa música também. É... Transport... Campo de resistência. Vamos lá. Pessoal, já se inscreve no canal e deixa um like para dar aquela força, beleza? Aliás, por que você perguntou sobre a A2 para o Pascal? Eu não sei. Me desculpe. Ele tá confuso. Vamos lá. Chegou a nova mensagem. Vamos ver. Vamos ver aqui no Inbox. 2B. Tá mandando procurar alguma coisa. Dá pra apagar esses e-mails, cara? Nem dá pra apagar. Na NS não tem nada. Beleza. Vamos continuar. Operador para a 2B. Eu preciso de informação, tal. Elas estão fazendo mais modelos do... Do 9S. Beleza. Vamos lá falar com... Aqui tem um Shop. Deixa eu ver aqui no Shop se tem algum chip que dá pra... A gente tá sem dinheiro. Dá pra dar upgrade no pod? Tá faltando os GAD e Puri Water. Beleza também. Tá. Então vamos falar aqui com ele. Beleza. Suporte de mísseis ou suprim... Tá, tem que dar um suporte aqui em alguma coisa. Cara, acho que agora começa a treta aqui de um monte de mísseis. Eu acho que é essa parte. Não estou lembrado. Vamos lá ver. Ah, vai com você mesmo, hein? Vamos lá. Operador para a 2B na INS. Estou aqui. Está mandando novos dados. Data Freaks Accept. Olha os bichos, mano. Estão todos se defendendo, velho. Eu acho que é lá embaixo que eu tenho que descer, hein? Vamos lá, então. Vamos que vamos. Nossa, tem uns monstros gigantosos aqui ali, velho. É aqui dentro mesmo, hein? Vamos lá. Tem um robôzão ali? Não. Pra cá. Gente, boa esse daqui? Caramba, me arrebentou com um golpe, velho. Ah, não acredito que nem aqui embaixo, cara. Ah, é. Na verdade, era no cano, mano. Essa parte aqui acho que é do cano. Vamos lá. Era isso. Vamos ver aqui, pessoal. Tem um canão ali, não é? Isso, a gente vai entrar no cano e vai pra... Pra cidade. É, lembrei. A gente vai com a nave lá ajudar a destruir tudo lá os... Os caras que estão atacando a gente. Mais ou menos aqui, ó. Peraí, meu filho. Aqui, vamos embora. Vamos embora, 2B. Para de ser violenta, minha filha. Tem um item aqui. Tem outro aqui. É, continua aqui. Iron Wall é obtido. Tem um balzão aqui, cara. Medium Recovery. Beleza, continua seguindo. Tem outro aqui. Small G. Lucky. Cara, foi bom que a gente deu uma upada no nosso personagem, que a gente tá... Tá de boa aqui contra os inimigos. Achamos outro save point. Ó o monstrão ali, véi. Já era, tá liberado. Um item aqui. Que isso? Será que é outra memória, mano? Ah, os dois estão conversando. Por que você tá lendo todos esses livros? Conhecimento expande o horizonte. Ah, ele falou, por que você não transfere os dados direto? Beleza, vocês estão de boa lendo um livrinho, conversando, estão num telhado aí. Ah, os dois estão de boa lendo um livro, batendo um papo, tal. Beleza, por enquanto nada de novo. Vamos lá. Aqui é o save point. Vamos lá, tem uns inimigos aqui, ó. Level 40, mano. Tem outro bem aqui, ó, escondido. Já era também. A gente não é o level 50, não tem boi, não. Aquela dali é outra máquina forte. Ele tá se matando ali, véi. Não, vamos lutar. Tá chamando a gente pra lutar. Que level que ele tá? 25. Poxa, pessoal, esse daqui é aquele modelo de robô, cara. Que tem... Que tem vida pra caramba, mano. Os dois, véi. Vamos lá. Tá, vamos derrotar. Será que ele caiu na água? Já era? Não tá aqui embaixo. Olha que bicho chato, véi. Se eu conseguir derrubar ele ia ser bom, hein? Olha, ele tá arrebentando a gente. Ah, mas ele tá... Já perdeu um tequinho da vida dele. Daqui a pouco a gente mata ele. Eu vou acabar caindo na água desse jeito, não falei? Caí, véi. Ah, deixa ele lá embaixo. Rebentar o Gigantowski aqui. Ele tá meio paradão, hein? Será que ele bugou, véi? Não, não bugou, não. Agora o bicho voltou a atacar. Matar o Gigantão primeiro, hein, pessoal? Vamos lá. Cadê o Wave? Dá aqui o Wave, Missile Scanner. Isso. Aí, ó. Já tá... Tá na metade da vida, já. Cara, o picoquinho é embaçado, hein, mano? Dá mais um Wave aqui. Tá menos da metade da vida. Estamos indo bem. Não só bem, como muito bem. Como ele tá no 25, a gente no 50, cara. A gente tá muito mais forte. Pô, eu tô vacilando, hein, pessoal? Só dá uma hackear ele. Só hackear ele que já era. É caixão pra ele. Olha o Gigantowski aqui. É treta no hacking, hein? Já era, matei. Estou vacilando, cara. Derrotei um. Vamos pro segundo? Vai, meu filho. Vai ficar de longe. Eu vou te hackear. O segundo pra hackear é facinho, ó. É melhor esperar ele vir pra mais perto, cara. Isso. Tô com medo de acertar... Aí, beleza. De acertar ele. Ele cair na água. A gente perdeu o item que ele vai dropar. Caramba, ele dá uns pulos loucos ali, véi. Bicho doido dos caramba, mano. Ô, meu caramba. Gera hackeio mais uma vez e caixão pra ele. Meu filho, tu pula, hein? Aí, ó. Já era? Faleceu? Já era? Coitado, mano. O bicho tá... Desculpe todos. Vai, meu filho. Dropa logo o item pra mim. Não chora, não. Malditos monstros. Parou? Glória. Glória é minha família. Que louco, mano. Já era? Vai explodir? Explodiu. Machine Core. Large Gear. Coitado, véi. Coitado do bichinho, mano. Vamos lá, continuar, né? A gente tá no nível 50, cara. Vai, já era. Morreu. Continuar. Nossa, tem um Gigantowski ali, mano. O bichão ali tá... Tá na fúria, véi. Vai lá, ó. Matei um. Esse daqui tá tomando golpe. Não dá pra ver a vida dele. Cai, me ferrei, ó. Voltamos da onde? Tá aqui. Ah, ele tá quase morrendo. Aí, aí, aí. Aí, Jaira morreu. Peguei o item Titânio, Aloy obtido. Mano, tem um baú ali em cima, véi. Eu não tô lembrado desse baú. Nem sei como faz pra chegar ali, hein. Não faço ideia, pessoal. Como que eu chego naquele baú ali, mano? Tem que vir por cima, parece. Vai recuperando minha vida. É, depois... Ah, tá. Tem que ir naquela casa ali, ó. Aquele caso é naquele prédio. Tá, por enquanto eu deixo do jeito que tá. Ó, os mísseis estão começando. Tem que matar esses daqui. Vamos lá. Cadê o Wave? Vou usar o Wave. Aqui. Aqui, ó. Matar todo mundo? Já era. O Wave der arrebento em todo mundo. Chegou outro? Chegou vários, mano. Se eu carregar o Wave de novo, eu consigo matar todo mundo aqui, hein. Aqui, ó. Pronto. Já era, meu filho. Fica um monte de item. Tem mais? Comandante. Emergência. Eles estão sob ataque. Vai mandar a nave pra gente... Aí, não falei? Pra gente ajudar na missão, cara. Vamos lá. Essa parte do jogo é muito louca, hein, pessoal. Vamos lá. Entrar na nave... E dar no pé. Beleza, começou. Eu não tô conseguindo atirar. Que estranho, mano. Só... Eu não tô conseguindo atirar, não, pessoal. Eu sou o que não estou dando tiros. Ah, o tiro é diferente. Ah, tá. Só trocar o... A versão do pod aqui. Ah, esse daqui é mais da hora. Esse é mais top. Mudando aqui, ó. A formação. Aí, ó. Só arrebentando todo mundo. Leva 51. Vixe, esse daqui é treta, hein. Já era. Vai, meu filho. Vai. Caramba, pessoal. Louco demais, hein. Sem comentário, cara. Míssel. Tiro de novo. Caramba que o Pascal ia aparecer aqui uma hora. Já Elvis. Beleza. Certo. Cara, é muito inimigo, velho. Como que a gente tá ganhando level. Nossa. A gente tá com um chip que quando a gente mata, a gente recupera a vida. É isso que tá salvando. Beleza, continua. Tem uns gigantóvis que é que vai aparecer. Ó lá, ó. Tá mó treta, mano. Atenção. Pedindo suporte. Beleza. Vamos lá, meu filho. Vamos. Vamos que vamos. Tomei um golpe ali, mas já matei alguns e recuperei vida. A gente tá muito forte. Sem comentários, cara. Nossa força monstruosa. Vamos, meu filho. Vamos que vamos. Vamos. Beleza. Boa. Ó a nave gigantona aí, cara. Acho que a gente agora vai destruir a nave. Ah, é isso aí. Warning. Golia Flyer. Olha como tá rápido, cara, o nosso tiro. Já era. Ainda vou usar aqui a nossa... Ih, meu filho. Não tem pra ninguém aqui, hein. Já era, pessoal. Não deu nem tempo de ele atacar a gente. Muito forte. Inimigo destruído. Voltando pra área. Estou sentindo uma presença enorme de inimigo. Não falei que eu já matei ele? O quê? É gigante? É o inimigo que parece um sapão agora. Aí, ó. O Sapovski. Nossa, ele destruiu o navio inteiro, cara. O que é isso? O que é essa máquina? Essa máquina é gigante, cara. Essa máquina é gigantesca, véi. Tô procurando um jeito de atacar ele. O que é o operador? Operador para a ANA-MS. Vou usar um... Um tiro de satélite, alguma coisa assim. Ah, tá. Tá mandando a coordenada pra gente ir lá atacar. Marcando no mapa. Destruir o gerador rápido. Ah, tá. Destruir o gerador dele. Então, pessoal. É o seguinte. Esse monstrão aqui tá usando umas ondas aqui, cara. Uns... Sei lá o que que é. Pra não deixar atacar ele diretamente. Então, agora marcou lá onde que é. Caramba, ele tá atacando um míssil, véi. Pra gente destruir lá esse gerador de ondas aí. Eu tô arrebentando todo mundo aqui. Matando quem eu posso, né? Vai lá. Caramba, o negócio tá sinistro aqui, véi. Beleza. Louco, hein, pessoal. O gráfico do jogo tá sensacional. Pessoal, lembrando que eu tô gravando em 4K, 60 FPS aqui, beleza? Olha só, mano. Cê é louco. Beleza. Continuam arrebentando todo mundo aqui. Então, é aqui que é o núcleo dele que tem que derrotar. Não dá pra hackear ali. Cara, o bicho tá no level 20 ali, mano. Tá forte o negócio. Ah, mas não tem pra ninguém, não. Não dá pra hackear, é uma pena. Já era, só tem a de cima. Vamos lá acertar o de cima. Já era, matamos. Só falta o do meio. Tô recuperando minha vida. Ah, vou continuar atacando mesmo assim. Já era destruído, cara. Acho que ele tem mais um. Confirmado a eliminação do campo eletromagnético. Já era, vão tacar o raio lá de cima. Caramba, mano. Ele esquivou do bagulho. Ele tem outro. Tem outra barreira eletromagnética no corpo. Estão tendo problemas aí. Tá vindo mais suporte, ó. Caramba, véi. Perder a minha vida. Beleza, tem mais gente ajudando. Caramba, tanto de item que eu tenho, véi. Vamos sair dessa área. Eu tenho uma ideia. Beleza, o 9S tem uma ideia. Ah, eu lembrei. Nessa hora que pensaram que eu tinha desertado. Ele vai ajudar. Ah, ele hackeou ela, mano. Que da hora, véi. Precisamos de mais poder. Atire na sua boca. Como que é? Vamos lá, hackear de novo. Acertou na boca dele. Top demais, mano. Aí, ó. Destruído. Chefão derrotado. Será? Será, ó. O bicho tá com sangue nos olhos, mano. Agora vai ficar de pé. O monstro não tá bem louco, véi. Será que ele morreu? Tá com outro... Nossa, ele derrubou todo mundo, cara. Olha, ele colocou uma barreira. Olha, ele colocou uma barreira, mano. Ah, o Pascal que salvou. Mano, só deve estar os dois vivos, véi. Essa arma... Essa máquina é uma arma lendária, sei lá. Uma arma... Caramba, véi. Mano, essa arma é monstruosa, véi. Ó, tio Bi, se eu ficar parada, ela mata o multe de inimigo sozinha. Esse jogo é o Pascal, que o Pascal salvou a gente, ó. Nossa, acho que só estão os dois, mano. Aí, ele tem outra ideia, ele vai embora. Aí, agora que a comandante acha que ele desertou. Só que ele não desertou, né? Essa parte a gente não tinha visto na outra jogatina. Beleza. Tô me acertando, mas não importa que eu recupero a vida. Beleza. Tá certo. Olha os monstrão aqui atacando. Aqui, sem palavras, pessoal. A gente tá... Tá muito forte, cara. E fora que a gente... Pô, nossa arma no máximo. Estamos com um monte de chip. Tem um monte de chip plugado lá no 9S, que tá... Só os chip monstro. Esse aqui que é embaçado, ó. Vai pra lá, caramba. Isso, meu caramba. Olha isso aqui, mano. Tá no level 51. O jogo, sem vergonha, coloca o bicho no mesmo level que a gente. Já era. Impossível, cara. O bicho tá no 51. Exatamente igual. O jogo é... Tá trolando. Beleza, conseguimos. Essa parte não tinha. Ativando o controle. Mano, ele hackeia um monte de coisa, velho. Da hora. Lançou o primeiro míssel. Olha, vai acertar direto o monstrão. Sou eu que eu tô controlando? Sou eu que eu tô controlando, hein, pessoal. Mano, tem que acertar bem na boca dele, velho. Impressão minha ou tem que acertar na boca? Tem que acertar na boca. Já era, destruímos. Eu acho que se a gente erra, tem a segunda chance, porque tinha outro míssel. Conseguimos. Já era, deu interferência. Sinal perdido. Sem sinal. Organiza um resgate. 2B e 9S não morram. Acho que só tínhamos dois vivos, cara. Com aquela onda eletromagnética que ele mandou, arrebentou todo mundo. E aí, parece um jacaré, mano. Que bicho sinistro esse daí, mano. É louco. É louco. Ó, os dois podes trocando uma ideia, ó. Pod do 9S e da 2B. Nós participamos de algumas batalhas. Desplanejaram estratégias. Beleza. Da hora os caras dos dois trocando o maior papo, mano. Batendo ali várias, trocando várias ideias. Então, pessoal. Seguinte, 9S... Ele foi jogado pra longe. Então, a gente tá num espaço aqui. Vamos lá. Ele tá... Sei lá o que ele tá tentando fazer. Ele tá procurando a memória dele. Que o 9S é hacker, certo? Eu acho que ele encontrou a memória. Tá, vamos continuar. Vamos pela direita. Ele tomou um golpe lá do monstrão. Ele tá tentando lembrar o que aconteceu. Vamos ver. São partes da memória, certo? Restaurou algumas coisas do corpo dele aqui. Beleza. Vamos continuar. Deixa eu voltar aqui pra gente ir pelo outro lado. Vamos aqui pra esquerda. Aqui na esquerda não tem nada. Então, ela vai pra lá mesmo, pra direita. Da hora, né? Vamos continuar aqui. Mendo uma volta aqui. Aqui tem alguma coisa? Não, continua aqui. Achemos mais um teclo da memória. Ele tá lembrando de algumas coisas. Que é assim, pessoal. O que que vale ali nos androids? É a memória dele, certo? Porque com a memória dele, você pode transferir ele pra... Pra outro corpo de androids. O que importa é a memória. Vamos aqui pela direita. Que não tem nada. Então, é por lá mesmo. Vamos continuar descendo aqui. Cara, muito da hora, mano. Muito louco esse... Sei lá o que é isso daqui. Parece uma navinha. Vamos lá. É como se ele estivesse auto-reparando, cara. É como se ele estivesse hackeando. Vamos lá, acho que ainda tem mais um, hein? Ele já tá começando a ouvir, ó. Que a gente tá ouvindo aqui algumas coisas. Aqui, raquem. Beleza. Tá lembrando de algumas coisas, tal. Acabou? Não, tem alguma que eu pulei, será? Caramba, como assim, mano? Não tá certo, era isso aí. Interferência. Já era o que aconteceu. Me ajude. Eu lembro dessa parte, meu. O cara tinha pegado ele e colocou... Crucificou ele, não foi? Tem a historinha das máquinas. Ó, o monstrão, velho. Parece um bicho isso daí, mano. Aí, eu não falei? Ela acertou ele. E ele tava crucificado. O 9S. Meu Deus. Tão escuro, tão frio. Meu Deus. Sem dó e sem piedade, cara. Então, isso aí vai salvar a memória dele. O 9S. O 2B. O 9S. Ela tá levando ele, beleza. Nossa, o mundo tá desmoronando, cara. Da hora demais, hein, pessoal? Aí, voltamos pra nave. O 9S. The Bunker. Self-hack. Vamos lá, se hackear. Dar uma ajustada aqui nas nossas funções. Vamos lá. Memória. Beleza. Mais memória. Mais memória. Meu bicho é tão hacke que ele mesmo se hackeia. Memória. Aqui são os bancos de memória dele. Beleza. Banco de memória restaurado. Não tem nenhum problema. Sensor visual. Aqui. Sistema visual. Sistema visual e sistema visual. Diagnóstico completo. Nenhum problema. Beleza. Mano, que louco, velho. Hackei ele mesmo e conversa com a inteligência artificial dele mesmo. Acabou? Acabou. Vamos voltar lá pro Bunker. Servidor. O que é isso? Sincronização de dados. Afirmativo. Abrindo a porta do servidor. Nossa, que louco, mano. E agora, pra direita ou pra esquerda? Vamos pra direita? Não há tempo pra examinar tudo. Servidor. Tem que destruir aquilo dali. Tem que destruir aquilo que é isso, hein? Será que tem tempo, cara? Ah, tem coisa zoada dentro dele, mano. Sei lá, se é vírus. Detectado. Beleza. Ah, perdeu alguma coisa ali. Sei lá. Deve ter mais. Deve ter mais. Deve ter mais um, pessoal. Que são dois ali, ó. Dois... Dois pilares. Deve ter outro pra gente... Pra gente hackear aqui. Vamos aqui, ó. Servidor. É isso aí. Já dou a volta por aqui, ó. Já era. Servimos o vírus. Sei lá, se essa parada era vírus mesmo. Acessando o log da humanidade no servidor da lua. Chip de delivery. Beleza. Chipping records. E agora? E aí? Aí, beleza. Abriu outro caminho. A nova porta abriu. Vamos lá. Vamos lá dar a volta. Tinha só dois lugares pra ir. Agora tem mais um. Louco demais, hein? A gente já hackeou aqui. Ele tá se auto-hackeando, cara. O bicho é hacker de verdade. Esse daí não tem pra ninguém. Vamos de costa? Ó, que top. Vamos hackear aqui. Nós não estamos autorizados a acessar esses dados. Mas ele vai acessar. Ele tá curioso. Olha, fazendo coisa errada, cara. Ele não podia acessar isso daqui, não. Nossa, esse daqui é treta, hein? Já era? Hackeado. Ataque, tal. Index, projeto, tal. Forças, backdoor, blackbox, resistência. São memórias. São memórias. Você é louco, mano. O que foi isso? Ah, o tio B estava ligando ele ali, aí ele pediu para voltar para o corpo. Já era, eu que mexo? Agora eu que estou mexendo. O que aconteceu, operadora? Detectou o número de máquinas na área da fábrica. A tio B foi lá sozinha. Vou ganhar acesso ao terminal. Use tal suporte, a gente vai dar suporte para a tio B. Tem alguma coisa aqui dentro, né? Que isso? Mili Defense S. Beleza. Vamos lá, vamos dar o suporte para a tio B. Para que que serve isso daqui? Autenticando o Number 9 Type S. Da hora, velho. Vamos ver o que vai rolar. A tio B está ali. Beleza. Ele vai tentar pegar o controle dela? Isso, ela não está respondendo. Ele vai tentar hackear ela para tentar pegar o controle. Vamos ver. Tem duas paredes. O que é isso? O que é isso? Hacking completo. Cara, a gente hackeou um desses robozinhos, velho. Quem que é que a gente hackeou? Ali, acabei de levantar. Boa. Dá para dar soco. Dá para pular, que é a esquiva. E dá para dar um socão, velho. Beleza, vamos lá. Vamos pegar os itens aqui. Não tem save point aqui. Cara, pior que eu não lembro dessa parte, pessoal. Dá para pular também, né? Nem faço ideia para onde tem que ir. Não dá para pular ali, mano? Que estranho. Tá bom. Ah, mas está marcando ali no mapa para onde tem que ir. Dá para hackear outros? Não é que dá, mano. Detonar, subjugar, controle. O que é esse remote control? Ah, eu troquei, mano. Que da hora, velho. Que da hora. Deixa eu ver se dá para hackear esse. Ah, que louco, hein, mano. Ele está... O que é isso? Ah, tá. Você faz ele atacar os... Da hora, hein. Vamos... Sai, sai. Vamos para cá. Vai, meu filho. Corre aí. Vamos pegar o elevador? Tá, vamos lá atrás da 2B. Tem que tomar cuidado aqui. Esse daqui desce, né? Beleza, passei. Ai, que susto, velho. Dá para passar de dois de uma vez, eu acho. Um... Dois, três. É perigoso, hein? Um, dois... Já era, passei. Vamos voltar aqui. Tá todo mundo aqui no chão, velho. Tem um baúzão aqui em algum lugar. Tá ali em cima, eu acho. Dá um socão em você. Cai, isso sim. Tem uns inimigos, tem uns aqui que estão com medo, mano. Ô, meu filho, desce. Tem uns que são inimigos. Não subjugar ele, não. Vamos hackear isso daqui. Detonate. Estourar ele. Isso. Ah, estourei ele. Estourou o outro também. Level 4. Beleza. Ah, não vou ali, não. Vamos continuar descendo. A gente está indo pelo caminho certo. Deixa eu ver o mapa, pessoal. Nem dá para olhar o mapa. Eu queria só confirmar se a gente está no caminho certo. Eu acho que está. Tem que descer aqui. Olha a treta, velho. Vamos arrebentar todo mundo aqui. Tem dois... Pô, temos um level 15, mano. Vamos pegar isso daqui. A gente está no level 4. O bicho está no level 15. Ah, não deu. Não deu, não. Eu queria hackear esse. Ele está com medo. Estão todos no level 2. Será que eu consigo hackear esse? Ah, vou sair daqui. Isso sim. O negócio aqui está bem louco. Deixa eu ver. Eu vou para cá, ó. Eu acho que ali tem um save point. Olha o bicho está atrás de mim, mano. Fica aí, jacaré. Sai daqui, mano. Por baixo. Eu estou no level 5 já. Aqui é a fábrica de robôs, cara. A fábrica, olha o tanto de peça, mano. Sai daqui, rapaz. Não quero ir para a esteira, não. Ai, corre. Pronto. O bomba devagarzinho, mano. O 9S é monstrão demais, cara. Vixe Maria. Fui direto lá para a vala. Olha o cara com o machadão ali, o Machadovski. Vamos hackear ele. Eita, esse daqui é difícil, hein? Aí, matei ele. Explodiu. Ganhei mais 3D de XP. Reset obtido. Continua descendo. Tem um ali de costa, coitado. Acho que é aqui, hein? Hackear o elevador para abrir. Vamos lá. Vamos hackear o elevador para abrir, é isso? Aonde? Entendi nada, mano. Espera aí, pessoal. Calma. Tinha esse elevador? Tinha outro lugar para ir? Olha só o elevador mesmo. Tem outro elevador? Não, é de onde a gente veio. A gente veio daqui. Só tem um lado para ir mesmo. Tá certo. Tem mais nada aqui? Não. Então vamos descer. Mano, aqui é perigoso, hein, véi? Aqui não só é perigoso, mas é muito perigoso. Vamos correr, vamos correr. Vamos lá, meu filho. Corre, corre, corre. Essa parte é osso, hein, pessoal? Essa parte é osso, véi. Passei do bicho? Puta, mano. Vai encostar nele, véi. Ah, que bom que ele não me atacou. Vai, 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 vai. Mano, se esse bagulho pegar aqui é caixão. É isso que eu tô vendo. Aí, eu consegui. Essa parte é treta, hein, pessoal? Essa acho que é a parte mais difícil do jogo. Corre, 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 meu filho. Vamos. Isso. Passamos. Que coisa, véi. Acho que esse bagulho cai, hein, mano? Olha o tanto de robô no chão. Ah, vou hackear esse daqui porque acho que ele vai me atacar. Peguei ele de costa. Ahn, controle. Vamos controlar ele? A gente vai voando. Certo? O que que ele faz? Ele atira. Da hora. Ah, esse daqui é forte, mano. Melhor que o outro. Ah, gostei desse daqui, mano. Da hora demais. Aí, agora é sucesso, hein, pessoal. Tira um monstrão aqui, ó. Beleza. Continuar por aqui. Desse dono aqui, ó. O bicho tá de costa. Tá level 8, ó. Gera que não dá pra eu entrar. Ah, curti demais esse robô aqui, mano. Beleza, continua aqui pela esquerda. A gente tá quase chegando. Certo. Passando um pouquinho por dentro. Continua atirando. Que da hora essa parte do jogo, mano. Muito da hora mesmo. O que que é isso daqui? Ah, é tiro mais de perto. Dá pra usar concentradão? Não dá, ele nem tem. Que eu não tô com pod, é isso aí. Dando a volta. O que que tá rolando aqui? Aqui, ó. Tem que hackear esse elevador aqui, ó. Aí, já era. Elevador hackeado. Beleza. Aí, é 2B o Pascal. Beleza, boa. Hacking. Ué, que da hora, velho. Eu sou eu. Acho que se eu hackear todo mundo aqui, ele abre. Eu acho que é isso. Aí, vamos abrir o portão 12. Portão 12 é aberto. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Projeto Gestalt Report. Da hora. Vamos lá, deve ter mais coisa pra fazer. Ah, então assim, pessoal. Que a gente tava lá com a 2B. E do nada, o 9S falava, ó. Abriu uma porta, continua. Então, ele ia hackeando os lugares, mano. Esse daqui é difícil, hein. Tem que atacar pelas costas. Tomei um golpe ali, mano. Beleza. Portão 17 aberto. Acho que faltam duas portas. Aqui é treta, hein. Vamos pra cá, pra esquerda? Deve faltar o da esquerda e o direto. Caramba, mano. Os tiros, esse daqui é azul. Nossa, que doideira. Se eu levar mais um tiro, já era. Ah, eu volto? Que bom. Já era. Eu não sei pra onde tem que ir, pessoal. Tô indo pra onde que dá aqui, hein. Que parada que é essa? Mais esse daqui, mano. Tomei um golpe ali. Tomei outro. Devo ter vidas, eu acho. Eu acho que eu devo ter algumas vidas, cara. Deve ser aqui um... Eu acho que aqui, ó. Projeto Gestalt Report 2. Tá bom. Não era aqui o caminho principal. Pelo menos a gente achou mais um item, né. Se eu tomar mais um tiro, é caixão. Caixones pra gente. Pelo que eu tô vendo, o caminho final é esse, hein. Um... Ou não, não sei. Não, projeto Gestalt 3. Não é aqui, então tem mais um. Caramba, que treta, mano. Na NS é muito... É muito complexo, pessoal. Caramba, véi. Beleza. Volta pra cá. Tinha outro caminho, né. Eu peguei o... O da esquerda, dava pra ter ido pra cima. Acho que se encostar nesses bichos aqui, já era. Aí, aqui, ó. Portão 44. Tomara que eu não apanhe aqui, véi. Que treta, mano. Sai pra lá, jacaré. Sai, 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 sai. Aí, boa. Tô pegando esquema aqui, hein, pessoal. Vamos lá. Outro portão aberto. Portão 44 aberto. Sai pela rota de segurança. Chubi e tal, achou. Ah, eu lembro dessa parte, cara. Chubi acha uma máquina gigantesca, véi. A máquina tá drenando energia, tá tudo escuro. Vamos lá. Tem outra batalha aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Mano, que treta, véi. Morri, véi. Que mentira, jogo mentiroso, mano. Não sou eu que sou ruim, não, pessoal. Jogo que tá me roubando, hein. Jogo mentiroso, cara. Olha, mano, essa daqui. Caramba, mano. O bicho tá... Tá na apelação total ali, véi. Olha. Olha que tiro gigantesco dele, véi. Tem três. Tem um ali ainda, por isso que eu não tô conseguindo. Já era. Hackeei. Só falta ele agora. 98. 98. Já era. Já era. Hackeado. Aí vai acender a luz. Aí ela derrota o monstrão. Que treta, mano. Pô, mal difícil essa parte, véi. Essa parte de hackear aí foi mal difícil, mano. Já, Elvis. Já. Já, Elvis. E aí. Olha os bichos lá, mano. Só fazendo adoração. Aí a gente tava, tipo, na central. Boa, derrotamos. Boa, derrotamos. Vamos descer? Operador. Comandante. Você precisa voltar ao comando. Entendido. Top demais. Pessoal, a gente avançou bastante nesse episódio. Vou deixar a continuação pro próximo. Se inscreve no canal aí pra dar aquela força. Agradeço a atenção de todos. E valeu, falou, fui.